Boa noite, que Deus e os céus te guardem, a minha oração nessa noite por você, é para que o Senhor remova todo tropeço de inveja contra a sua vida, todo tropeço, toda pedra de tropeço, todo tropeço de inveja, eu vou explicar o que é isso, contra a sua vida espiritual, sentimental, familiar, financeira, física, eu estou com o Salmo 91 nessa noite aberto aqui na minha frente e nós iremos orar o Salmo 91, eu quero, eu vou orar o Salmo 91 com você, por você e que o versículo 11 e o versículo 12 do Salmo 91 cumpram-se na sua vida, quando diz, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, tropeçar é cair e a pedra representa o problema, representa o agir, a ação do inimigo, que ele coloca em alguma área da vida da pessoa, para que a pessoa tropece e se existe algo que faz muita gente tropeçar, chama-se inveja, eu estou falando aqui e o Espírito Santo já está confirmando no coração de alguns que estão aqui comigo, existem pessoas que a vida estavam indo bem, tudo estava dando certo, o relacionamento estava bem, a vida financeira estava caminhando e de repente a pessoa tropeçou, a pessoa tropeçou em um problema na vida sentimental, tropeçou em um problema na vida financeira, sabe por quê? Muitas pessoas observando, muitas pessoas observando, invejando, desejando ter um relacionamento igual o seu, uma vida financeira igual a sua e alguém diz assim, mas meu bispo, eu não tenho muita coisa mas existem pessoas, existem pessoas, existem pessoas que você acha que você pode até não ter muita coisa existem pessoas que desejariam ter exatamente o que você tem, pode ter certeza a minha oração é que quando nós orarmos o Salmo 91 nessa noite, segurando essa pedra que Deus remova, que Deus remova, retire todo o tropeço chamado inveja todo o tropeço que possa estar em alguma área da tua vida pode ter certeza do que eu estou falando, eu não estou falando aqui que eu acho eu estou afirmando, eu estou afirmando que aqui existem pessoas que estão me assistindo agora, estão aqui comigo agora e outras que irão entrar em algum momento dessa noite pela primeira vez que existem pessoas observando alguma área da tua vida e desejando ou até se incomodando com algo que está acontecendo na tua vida mas que caia por terra que bate em retirada existem vários problemas que são pedras de tropeço e nessa noite a pedra de tropeço que eu vou pedir ao nosso Deus orando o Salmo 91 que ele retire da tua vida é a pedra de tropeço chamada inveja existem pessoas que só estão esperando algo de ruim acontecer ao seu respeito elas estão desejando isso mas eu profetizo que elas vão continuar desejando mas elas só verão Deus te abençoar te guardar e te proteger eu não esqueço disso eu já falei isso aqui uma vez tem algum tempo uma pessoa veio me pedir oração essa pessoa tinha uma loja e em um lugar que tinha outras lojas que vendiam coisas iguais e essa pessoa me pediu oração porque disse que foi fazer uma reforma na loja e aí tirou tudo da loja parou um caminhão e começou a tirar tudo da loja para reformar e depois trazer de volta e quando estava tirando as coisas da loja uma pessoa que também tinha uma loja no mesmo lugar a pessoa não se aguentou e foi lá e perguntou a essa pessoa assim você está fechando a sua loja imagine a pessoa ficou tão curiosa incomodada estava desejando isso que não se aguentou e foi lá perguntar se a pessoa estava fechando a loja e a pessoa falou assim não eu estou tirando as coisas aqui porque eu vou reformar e o semblante da pessoa caiu na hora existem pessoas pessoas que talvez você não consiga identificar porque pessoas que tem luz e tem Deus no coração não param para ficar olhando a vida de ninguém tem os seus planos seus projetos e segue só que existem pessoas que podem estar te observando passo a passo de tudo aquilo que você faz que Deus te livre ovelha querida de toda inveja eu quero até que você escreva aí embaixo nos comentários seu primeiro nome e a frase Senhor me livra dos tropeços da inveja existem muitas pessoas que tropeçam por causa da inveja me livra ou livra-me dos tropeços da inveja escreve aí por favor ovelha querida enquanto as ovelhas estão escrevendo eu quero falar com você que está entrando aqui pela primeira vez existe um motivo existe um propósito pelo qual você está aqui se não fosse para você estar aqui com certeza você não estaria ouvindo essa oração eu costumo dizer que nas coisas de Deus não existem coincidências existem propósitos e Deus está vendo o que você não está vendo por isso ele está trazendo você aqui ele já identificou o que está em seus caminhos que pode ser prejudicial a você ele trouxe você aqui para receber essa oração para que o Espírito Santo te guarde te proteja eu direciono você que você se inscreva no canal tá bom é gratuito você não paga nada aqui não é sobre religião aqui é sobre Deus e eu vou te orientar agora que você vou te ensinar se você não sabe como se inscrever no canal está vendo aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se eu quero que você clique quando você clicar ao lado você verá o símbolo de um sino você clica também e por último você verá a opção todas você clica somente isso tá bom estaremos orando o Salmo 91 minha pedrinha está aqui nossa oração estou aqui ainda em BH será diretamente dessa cidade abençoada de um povo de muita fé depois da oração daqui a uma hora uma hora e meia eu estou viajando orem por mim é uma viagem de 50 minutos acho que é 50 minutos 55 minutos daqui para São Paulo é muito rápido orem por mim e meia noite estaremos juntos e eu quero que você prepare para a oração da meia noite um copo d'água eu sinto que essa oração antes de dormir a meia noite com um copo d'água tem abençoado e vai abençoar muito as minhas ovelhas eu estou um pouco rouco mas faz parte eu estou rouco mas estou feliz estou feliz porque Deus me trouxe numa cidade muito abençoada Deus me trouxe em um lugar que eu sei que esse lugar tem promessa de Deus e em breve eu voltarei aqui para fazer outra visita do profeta mas já faremos lá no Mineirão um lugar bem em um estádio igual como irá acontecer em Salvador que é em um estádio da Fonte Nova tá bom quero só lembrar as minhas ovelhas que segunda-feira agora eu estarei minhas ovelhas de Aracaju segunda-feira agora eu estarei liberando as senhas para a visita do profeta que irá acontecer em Aracaju tá bom eu estou sem eu estou sem a minha as minhas notações aqui então não vou arriscar falar a data tá bom porque são muitas datas mas segunda-feira agora eu estou liberando as senhas para as minhas ovelhas de Aracaju ainda estou rouco estou um pouco rouco mas você está me ouvindo está me entendendo não é? vamos orar o Salmo 91 a minha pedrinha está aqui na minha mão segure a sua também e nós vamos orar eu quero que você repita essa oração comigo com muita fé ore comigo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meio-dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à sua tenda porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu livrarei pulo-ei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livra-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Pai nessa noite eu quero pedir a ti Senhor livrai-nos de todas as pedras de tropeço de inveja que o inimigo meu Deus possa ter setado a área espiritual sentimental familiar física financeira da tua filha do teu filho que toda pedra de tropeço chamada inveja seja retirada removida que caia por terra e que meu Deus a tua filha o teu filho meu Pai tenha os seus caminhos iluminados que esse ano Pai seja um ano de muitas vitórias um ano de muitas bênçãos Pai que no último dia dessa campanha quando nós lançarmos fora essa pedra que tudo aquilo que for tropeço venha meu Pai cair por terra em nome do Senhor Jesus diga assim seja diga eu creio ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga glória a Deus amém que os anjos do Senhor te guardem te protejam e que o Senhor remova todas as pedras de tropeço dos seus caminhos amém ovelha querida antes de você sair eu quero que você compartilhe essa oração assim como você está tendo sua vida abençoada abençoe também outras pessoas que cada compartilhamento desse venha ser uma luz que você está enviando para alguém e você receba muito mais forte tá bom meia noite nós voltaremos com um copo d'água e eu tenho certeza que Deus já está removendo tudo aquilo que é tropeço da sua vida eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida um beijo e um abraço Deus te abençoe